Boa noite, galera do Atletismo! Estamos de volta com o Minuto Atletismo para falar dos resultados do último final de semana do grande evento que foi a Copa Cross Country de Atletismo 2019. E o grande destaque na categoria adulto Pepsi, o atleta Gilberto Lopes, mais uma vez conquistando o título da Copa Brasil Caixa de Cross, garantindo a sua vaga no Sul-Americano. Ele que fez o tempo de 32 minutos e 6 segundos, ex-campeão da Copa Brasil, título inédito. É, não me surpreendeu, né? O Gilberto que já está bastante experiente nessa prova, já disputou Sul-Americano, é campeão Sul-Americano, inclusive disputou o Mundial de 2015 de Cross. Será que ele vai para esse da Dinamarca? Ah, uma satisfação muito grande, né? De dever cumprido e essa prova vai servir como base para a maratona que eu vou correr agora em abril. Eu e minha treinadora Gabriela estão programando, né? Vai ser dia 28 de abril a maratona em Hamburgo e essa prova, acho que a dificuldade maior, o calor, né? Mas eu estou feliz, né? O ECAS, o Brasil conseguiu esse título e eu conseguindo fico feliz. E no feminino, Rodrigo, a grande campeã foi a Amanda Aparecida da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Amanda que pela primeira vez se sagrou campeã do torneio e pela primeira vez participará de uma seleção brasileira oficial. Vale destacar também nessa prova, Rodrigo, Graziella Azarri. Graziella Azarri, para quem não conhece, participou de todas as seleções deste evento. Então ela participou do Sub-18, do Sub-20 e agora pela primeira vez, como vice-campeã da prova, ela vai integrar a seleção. A objetiva é estar sempre unida e dar o melhor de si. E esses dias também eu pude estar aqui treinando com a minha amiga Azarri, que eu e ela, a gente treinou esse período todo junto e a gente conseguiu fazer uma excelente prova, graças a Deus. O treinamento, o volume aumentou e eu fui mais objetiva, consegui vir melhorando os meus treinos e é isso daí. Agora é focar para melhorar cada dia mais. E na categoria Sub-20, destaque para a Geovana dos Santos, ela que representa a BDA Bauru, cidade do interior paulista. Ela venceu 6 km na categoria Sub-20 com um tempo de 23 minutos e 58 segundos. Na prova masculina, tiramos uma grande surpresa, o atleta Vitor de Oliveira da Silva, ele que representa a FECAM, completou o percurso de 8 km com um tempo de 27 minutos e 41. E eu disse bem, um destaque, porque o atleta nunca representou o Brasil em nenhuma seleção, vai estar agora integrando a seleção que vai disputar o Sul-Americano e foi o primeiro título nacional do atleta em uma prova realizada pela Confederação Brasileira de Atlantismo. Bom dia a todos. Eu fico feliz pelo meu resultado, porque é meu primeiro cross country, né? E meu primeiro 8 km. Eu vinha treinando bem, fazendo uma base bem boa, treinando bastante burro para encarar esse percurso desafiador e graças a Deus deu tudo certo. Vale destacar também essa equipe da BDA de Bauru, que o Neto sempre vem colocando atletas nas seleções que nós estamos fazendo. Sim, o Neto que desde 2012 vem fazendo um trabalho muito bem feito na base do interior paulista e trazendo aí frutos de um grande trabalho durante esses anos, mais uma vez com um atleta em uma seleção que representará o Brasil internacionalmente. E parabéns para a Giovana, né? Que sempre vem batendo na trave ali, já foi vice-campeã brasileira aqui, campeã paulista aqui, agora ela conseguiu uma classificação para a seleção. Esperamos que você faça bonita, hein, Giovana? É uma emoção muito grande, a gente tinha em mente em se tornar campeã do cross e a gente já vinha trabalhando bastante para que isso aconteceu e graças a Deus deu tudo certo e conseguimos concluir o primeiro objetivo do ano. No sub-18, a Gabriela Tardivo do IPEC venceu com o tempo de 15h32. Na prova masculina foi o Douglas de Oliveira, um menino muito bonzinho, conversei com ele que o treinador estava super entusiasmado, que é lá do Rio de Janeiro, do Clube Vasco da Gama, que também é a primeira vez que vai disputar um campeonato sul-americano. É a primeira vez que ele vai sair do Brasil, então ele estava muito emocionado, ele falou, como é que eu faço? Eu não tenho passaporte, eu não tenho vacina de febre amarela, mas o treinador dele já deixou tudo tranquilo, então esperamos ele no dia 20 para o embarque com toda a documentação certinha. Eu competi, só que eu abandonei a prova na última volta, não estava bem preparado, tinha seis meses de atletismo, tinha começado pouco tempo, mas agora com um pouco mais de bagagem, deu para treinar os quatro meses agora para cá, bastante rodagem, graças a Deus valeu a pena, deu certo. E a Gabriela, que é a recordista brasileira na prova de mil metros com obstáculos na categoria sub-16, e pela primeira vez disputou uma etapa da Copa Brasil Caixa de Cross Country. E a competição definiu a seleção que disputará o sul-americano, que será disputado onde? Guayaquil, o Equador, que você conhece bem. Conhece bem, bem quente, bem úmido, então o pessoal vai preparado para o que vai ser. A seleção contará com 20 atletas, 4 atletas na categoria adulto no masculino e feminino, 4 atletas na categoria sub-20 no masculino e no feminino, e 2 atletas no masculino e feminino na categoria sub-18. Lembrando que o sul-americano deste ano tem uma grande importância, porque se virá de seletivo para o Campeonato Mundial. O critério de convocação adotado pela Confederação é que, se o atleta for o campeão na categoria individual ou por equipes, ele estará automaticamente classificado para o Campeonato Mundial. Vamos destacar a equipe da Orcamp, que tem 3 atletas na delegação, e também a equipe de Barra do Garça. O professor Severino, que estava muito feliz, porque pela primeira vez em sua carreira, em mais de 10 anos de projeto, ele colocou um atleta em uma seleção adulta, ou seja, ele sempre trabalhou com base, e hoje ele tem um atleta que está com ele desde o início, que consegue pegar uma seleção de adulto. Parabéns, Severino, grande trabalho. A Copa Brasil Caixa de Cross Country 2019 contou com a participação de 240 atletas, de 48 clubes diferentes de todo o Brasil. Foi um evento realizado com o apoio do Departamento de Águas e Energia Elétrica, com o apoio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. E a próxima disputa já está marcada. Teremos a Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, a prova dos 50 quilômetros desse ano, foi dividida em duas partes, 50 quilômetros e, posteriormente, os 20 quilômetros, dia 17 de fevereiro, aqui em Bragança Paulista, a capital do atletismo brasileiro. Estamos aqui diretamente do Parque Ecológico do Tietê, onde acabamos de premiar as três campeãs da prova do 10 quilômetros feminino. E nós estamos aqui com o grande campeão da prova adulta, o atleta Gilberto Silvestre Lopes, ele que se tornou hexacampeão da Copa Brasil Caixa de Cross Country. Minha mãe, mãe, vou viajar para fora do Brasil. Eu fico feliz pelo meu resultado, porque é meu primeiro cross country, meu primeiro oito quilômetros. Mas eu estou feliz, o Ecas, o Brasil conseguiu esse título, e eu conseguindo fico feliz. Um beijo pra ter um beijo pra todo mundo. Muito, muito ansioso. O meu sonho está se realizando.